Olá pessoal, hoje eu vim mostrar um pau-ferro, esse aqui foi plantado de semente, como vocês podem ver, está com a brotação bem bonita, as pessoas acham que não dá para fazer bonsai de pau-ferro, mas aqui tem um resultado legal, aí vou estar só fazendo a manutenção nesse galho maior aqui, é isso aí. Música Essa aqui gente, não é uma árvore bifurcada, mas dá para se fazer uma árvore bifurcada. Quando eu comecei a fazer esse bonsai aqui, eu não tinha intenção de fazer ele bifurcado, mas vocês podem ver, o resultado ficou bem legal. Música Plantei ele inteiramente de semente, retirei uma outra muda, aqui ó, tinha uma, essa copa aqui, ela tinha, era bem mais alta do que essa, eu fiz uma porquia, aqui ó, a planta era mais alta. Música Aqui ó, foi feita uma porquia, aqui ó, essa planta era alta, uma altura assim, tinha uma copa alta, aí eu retirei a, a porquia, com a copa alta aqui, uma altura assim, e, aproveitei essa parte de baixo, E, aproveitei a parte de cima, que brevemente eu estarei postando a parte de cima, entendeu? Música Aí gente, o vídeo foi mais demonstrativo, se inscreva no canal, dá aquele joinha aí no vídeo, e, adiciona favoritos, Até o próximo vídeo, muito obrigado, valeu! Música